Esse é o de DGP da ZL O GP da ZL Passa respeitado hein É o GP da ZL caralho É o GP da ZL 40% me chama no zap 40% me liga no custo 40% me chama no zap 40% me liga no ITA Aonde que eu tô amiga? Você não sabe não? Não No Elipa Tá no Elipa Vou pegar essa padrinha aí Passi, 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 pass A Lá Batu, olha só o que ela faz, ela mega, 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 mega Meu filho, vou puxar o seu cabelo e vou te fazer de motoco Toma, 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 toma Sequência de saca saca Saca, 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 Saca Sequência sequência de Saca, 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 Saca Saca sa 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 Esse é o DJ GP da ZL Faça respeitado heim É o Gp da ZL Caralho Fala não porra Deixa o bagulo ruim Deixa porra É o GP da ZL Né Caralho A faxida agora é a verdadeira putaria Vai comentar nessa porra hei Aê, o Brasil está no baile O G.P. da ZL Aê, DJ G.P. da ZL DJ G.P. DJ G.P. da ZL